A Igreja Católica promoveu em nossa cidade a primeira missa à Hora da Graça, celebrada pelo Padre César Teixeira. Os fiéis participaram e se emocionaram numa noite de muito louvor a Jesus Cristo. O canal Areia Branca fez o registro desta noite inesquecível, que contou com a presença da comunidade católica que lotou a Igreja Matriz na noite desta quinta-feira. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mundo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é Pobelzebú, o príncipe dos demônios, que lhe expulsam os demônios. Outros para aguentar Jesus, pediu-lhe o sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, disse-lhe Jesus, todo um reino dividido contra si mesmo, será destruído. E cairá uma casa por cima da outra. Ora, se a fé Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Se a fé Satanás está dividido contra si mesmo, que lhe expulsam os demônios. Se a fé Satanás está dividido contra si mesmo, que lhe expulsam os demônios. Vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava. E repartem o que corrompou. E repartem o que corrompou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe, comigo despeça. Palavra da salvação. E que as palavras do Santo Evangelho purifiquem os nossos lábios e o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O domingo, pela quinta-feira. Entendam isso? Porque eu sei que vai ao final de vocês, que não vai gostando da graça, que não ofendem hoje. E vai dizer assim, agora, na quinta-feira, se o povo vai para a igreja e no domingo vai para a missa. Eu digo sempre assim, calma. Porque a conversão é lenta. Quando foi de uma vez que acusou a amada a todos vocês? É filho de pós-infligoso. Em Deus, Estou pensando em Deus, estou pensando agora, estou pensando em Deus, estou pensando em nosso Rei, Vem nos Deus, que é o nosso Rei, Vem nos Deus, que é o nosso Rei, Vem nos Deus, que é o nosso Rei. Vem nos Deus, que é o nosso Rei, Vem nos Deus, que é o nosso Rei, Vem nos Deus, que é o nosso Rei, Eu não gosto preciso de mim Eu vou bater a missão E o dia de me perdi Mas agora eu tenho que passar a desligar Eu sou a minha fé Barrendo de mim para o Senhor passar Me não dá O Senhor e a vossa Barrendo de mim para o seu de novo de mim Vamos saber, Matão? É o Senhor que passa a nossa vida É o Senhor que vem te errando É o Senhor que vem te errando É o Senhor que vem te errando Eu sou a minha fé Então, deixa o coração mais tarde, irmão A graça de Deus é sua vida, o Senhor é o Senhor Senhor Jesus, o Senhor é o Senhor O Teu poder é o povo, sem te agradar E se vai, Deus, o Senhor é o Senhor Vai chorar, de reta, de certeza O Teu amor, vai diga o Teu nome ao Deus É o meu reto, nós fiz O Teu poder é o povo, sem te agradar O meu reino de lugar O Senhor é o Senhor O Teu poder é o povo, sem te agradar Sempre tem oito, sem te agradar Incire o quê, Deus, o Senhor Amém. Amém. Amém.